Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês virem no título do vídeo, hoje eu vou fazer uma faxina pesadona aqui no meu cantinho de brincar junto com vocês. Gente, olha o estado que tá esse tapete, o tanto que ele tá empoeirado, o tanto de sujeira que tem nele, e eu mal sacudi, olha isso, o tanto que caiu já. Então eu vou começar recolhendo todos esses paninhos, esses tapetes que tem aqui no meu cantinho, ó, tem esse aqui também da minha cozinha, porque eu vou colocar, gente, direto na máquina de lavar. Eu também vou tirar esse tapetinho de EVA aqui pra lavar, porque tem poeira nele. Então eu vou começar tirando essas coisas do chão, gente, porque eu vou vir com a água, né, porque não tem como passar só um pano, gente. Eu vou aproveitar e vou fazer aquela limpeza mesmo, tirar toda a poeira, todo o pozinho que tem aí nos meus brinquedos. E olha isso, gente, pra vocês verem que tem que ser pesadona a faxina, olha o estado que tá o mercadinho, gente. O pó que tá os meus brinquedos, gente, meu Deus, olha essa estante, chocada. Já tirei o tapetinho de EVA aqui do chão, e olha isso, pra vocês verem, tinha até uns bichinhos mortos ali, e cheio de teia de aranha, gente. Eu vou limpar tudo isso. Ai, eu já ia me esquecendo, gente, de tirar os tapetes do banheiro, ó, que são esses aí da Minnie, hein, tirei do vaso, esse aí do chão também. E olha a sujeira, gente, desse banheiro, tudo sujo, não tem um lugar que tá limpo, olha isso. Bom, já que eu tirei tudo do chão, eu vou limpar as coisas primeiro, porque as coisas que tá suja, né, vai cair no chão. Então se eu limpar o chão agora, depois que eu limpar essas outras coisas, não vai adiantar nada, né, porque a poeira vai cair no chão limpo. Então eu peguei aqui, ó, gente, um pano molhado já, e vou passar tudo aqui, gente, olha o estado, meu Deus. Gente, eu também tô tirando tudo de cima aqui, ó, das plateleiras, e passando um pano, né, porque não adianta só limpar essa parte aqui e deixar tudo sujo, né. E olha a cor do pano que já tá, gente, tá muito empoeirado, sério. Aqui na minha casa, gente, é poeira o tempo todo, mas que a gente fica limpando sempre tem poeira. Eu também vou passar um paninho nessas coisinhas, gente, ó, que sempre fica um pozinho aqui em cima, né, então já vou passar um pano. E essa poeira, gente, é, acumulou desse tanto, porque eu acho que como aqui do lado da minha casa tá em reforma, né, a obra da vizinha, e aí a obra faz muita poeira, né, gente, muito pó, então eu acho que foi isso. Por isso que minhas coisas acumulou desse tanto. Agora que eu já limpei, é só colocar de volta aqui, gente, as coisinhas no lugar. E ficou assim, ó, deixei tudo do mesmo jeitinho, só passei um pano em tudo, agora tá tudo limpinho, limpei essas coisinhas também, gente, tudo que vocês imaginarem. Aqui também já tá tudo limpinho, agora é só voltar as coisinhas pro lugar, daqui dessa parte. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver, mas parece que dá outro brilho depois que tá tudo limpinho. Então eu limpei tudo isso aqui, e eu não vou mexer nada por dentro dos armarinhos, tá? Só vou passar mesmo um paninho, gente, aqui por fora, ó, pra tirar aquela poeirinha, né, que fica. Aqui na geladeira eu vou fazer a mesma coisa, passar só um paninho por fora mesmo, tá, gente? É, dentro dos armarinhos e na geladeira eu vou mexer outro dia. E se vocês quiserem eu posso até filmar depois, né, arrumando a geladeirinha, dando uma atualizada. Próxima parte que eu vou limpar, gente, é essa bancadinha aqui, onde fica os meus bebês reborn. Eu ia lavar o banheiro, né, só que eu nem terminei de limpar essas outras coisas, né. E aí eu ia ficar pisando no molhado e pisando nessa sujeira, ia virar uma lambança o chão. Então, vou limpar tudo logo, porque não tem como, gente, fugir disso, meu Deus. Olha isso. E as coisas que dá já pra ir colocando no lugar, gente, eu vou limpando e já guardando, né, porque senão fica muita coisa. Então, essa parte aqui, ó, eu já limpei e coloquei os bebês reborn no lugar. O próximo que eu vou limpar, gente, é o guarda-roupinha aqui das baby. Na verdade, eu só vou limpar aqui por cima mesmo, eu não vou tirar nada. Porque esses dias eu limpei tudo, né, até gravei o vídeo aí pro canal, quem viu, né. Tava uma zona e uma poeira também. Um ratinho, gente, fala. E daí eu não vou limpar isso aqui de novo, né, gente. E nem tá tão sujo, vai. É só aquela poeirinha mesmo que fica, né, de vez em quando. Vou passar um paninho aqui, ó, com álcool. E já troquei de pano também, gente, porque aquele, meu Jesus amado, já tava muito sujo. Ignora isso aqui, gente, é o meu tripé. E também ignora os barulhos de fundo, que é a Jade latindo. Olha isso, ó. Meu Deus, gente. Gente, vocês acreditam que essa manchinha aqui não quer sair? Pra mim era sujeira, mas eu já esfreguei, esfreguei. E tá assim, como se fosse uma sujeira grudada, né. Opa. Mas depois eu tento esfregar de novo, gente, porque senão eu vou ficar um tempão nessa faxina. Ó, vamos supor que eu comecei 3 horas da tarde. Agora deve ser umas 3 e 20 já. E já faz uns 20 minutinhos que eu tô aqui, né, arrumando essa bagunça. Vamos ver até que hora que eu vou finalizar isso tudo. Agora eu vou aqui pra parte da cama de baixo, né, ó. A cama tá aqui em cima e eu tô aqui na parte de baixo. O que é que eu vou fazer, gente? Sem condição também, né, de fingir que não tá sujo isso aqui, olha isso. Então eu vou passar um paninho, mais ou menos, né, gente. Porque senão isso aqui cansa demais, sério. Então, ó, vou passar um pouquinho de álcool. Olha ali, tem até bicho, gente. Só pra tirar esse pó, gente, que faz mal essa poeira. Olha ali. Meu Jesus. Até nesses cantinhos, gente, peraí que não tá focando. Eita. Foca. Nesses cantinhos aqui, ó, tô passando o pano pra tirar aquelas teias de aranha que fica. Já limpei aqui também, ó. E agora eu vou passar um paninho assim, ó, bem mais ou menos também aqui no bercinho. Que eu acho que ele não tá sujo. Só a poeirinha mesmo que acumula, mas tá bom. Pronto, gente. Eu acho que eu limpei tudo que tinha que limpar. Agora é só jogar água no chão. E bora começar pelo banheiro, que, meu Jesus, gente. Também tá uma situação que eu vou contar pra vocês, viu? Tchau. 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 Acabei de finalizar o banheiro, gente, não fiquei mostrando porque é complicado arrumar e gravar, então, ó, lavei o vaso, o chão, ó, tá tudo limpinho, a pia também, falta enxugar, passar um paninho aqui, mas por enquanto eu vou deixar secar sozinho, né, depois ali eu também tenho que finalizar. E agora, eu acho que essa é a parte pior, gente, olha isso, isso aqui já é um pouco de água suja, que serve aqui do banheiro, e aqui, gente, eu não posso jogar muita água, né, porque tem móveis que não pode ficar molhando, porque senão incha e fica todo estragado depois, então aqui é só um pouquinho de água. E vocês acham que é só jogar uma aguinha no chão e depois secar? Não, gente, olha o estado que tá aqui, meu Deus, mas calma que vai dar certo. E aí Pra vocês passou assim, mas demorou, gente, sério. Até eu rapar toda a água que tava aqui e enxugar também, tava bem difícil, né, porque o espacinho é pequeno. E bom, agora são 4 horas e não tá as coisas no lugar ainda, né, gente, tô até cansada de falar. E essas coisas vão voltar pro lugar quando eu lavar aquele tapetinho de EVA que fica ali no cantinho, os tapetes ficam limpos, né, gente, o da cozinha, o do banheiro também. Então, por isso que essas coisas vão ficar assim por enquanto. Então amanhã eu volto, né, se tiver tudo limpinho e seco, aí eu organizo aqui com vocês. Hoje já é outro dia, gente, o tapetinho secou. Aqueles que ficam aqui no meio e aquele ali da cozinha tão molhado ainda, então eu vou deixar sem por enquanto. E eu acabei de colocar aqui, ó, de volta o tapetinho de EVA, eu tive que pedir ajuda, gente, porque é complicado colocar ele. E agora eu vou voltar as coisinhas pro lugar, ó. Já coloquei o guarda-roupa delas ali, né, o carrinho, a motoquinha. E agora falta eu colocar esse aqui, eita, caiu uma bolinha. Colocar o cavalinho aqui. Já organizei tudo praticamente no lugar, olha só como que tá. Agora falta terminar de organizar as coisas aqui do mercadinho, né, que é colocar as comidinhas. Então eu vou arrumar aqui junto com vocês. Então eu vou colocar aqui, ó. Terminei, então, gente, a nossa faxina pesadona. As coisas tá tudo limpinha, tudo no seu devido lugar, olha só. O mercadinho também. Gente, não tem nem comparação, né, de passar o dedo e não ter uma sujeirinha, olha isso. O chão também, ó, tá brilhando. Aí aqui, ó, a cozinha também, tá tudo limpinho. Falta só o sapetinho, né, como eu falei. O banheiro também. Então, gente, esse foi o vídeo fazendo uma faxina pesadona aqui junto com vocês. Espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Se você já gostou, deixa o seu like pra mim trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau!